E aí galera, olha o Zom aqui, 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 e aí galera, daqui a pouquinho tem pesca viu, a gente já veio em uma pescaria aí, tá ali o Vrali pegador de ala de linha, Iago pegador de mariquita, André pegador de mosco, é isso aí galera, daqui a pouquinho a gente está indo para o mar, são que horas aí, que horas? 4 e meia, 4 e meia viu, é isso aí, hoje é terça-feira, que dia é hoje? Dia 7 né, dia 7 de maio, é, dia 7 de maio, a gente está aqui, deixa eu adiantar um pouquinho aqui para você ver os caras, A gente está aqui na Praia do Francês, Braly, André, Felipe Rocha, Caiaquezinho Hulk, é isso aí galera, a gente vai ver o que é que sai hoje, vamos dar uma pescadinha, são exatamente aí umas 4 e 40, 4 e 50 da manhã, 5 horas já? 5 horas, o sol está saindo agora, e a gente vai ver o que é que vai dar desse lado, do outro lado da pedra, de todo jeito aqui, ver se saem uns galos aí, chegando aí na praia, O sol está saindo já lá, dá uma botada lá dentro, do outro lado, a maré está cheia, secando já, mas está em cima cara, a maré está em cima, em cima, em cima Então vai, deixa eu mostrar para vocês Virou, foi? Virou, foi? Virou, foi? Virou, foi? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL